Mecana, tô com medo que isso seja bom Moleque, levou o seu avante, pecava o menino pra dar Fiquei balançando, passasse o caldo em pé com a flama O seu jeito de me encomerjar, me tem sensação E o peito retinto, falando de China, será que é extinto? Mas quando te vejo, eu entendo, eu te pego com a flama Assim, qualidade da raça, amor E aí você, meu filho, valeu, é do, pode bom É, você é um negão que tiraram o chapéu Não posso dar mole se não você quer Me ganha da mãe e do avão, leva o meu coração É, você é uma perda lá pra judeu Príncipe negro, empolgada É só melania cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede ainda? Não sei, se não mais to achando que já dancei Na tentação da sua cor